Eu vou perguntar a você sobre a tão falada bagaceira que faz parte da história também da festa de Nossa Senhora da Guia. Eu queria que você falasse um pouco sobre a bagaceira. Na verdade, a gente tem a concepção de que um evento dessa magnitude, ele atrai também outras, até outras doutrinas. É comum, por exemplo, a gente encontrar no percurso da parte profana, da parte social da festa, até outras religiões, levando a efeito atos da própria religião que ali está representada. Então, por ser um evento grande, naturalmente, ele atrai outros setores. E eu acompanho essa festa como historiador desde 1766, que é o ano em que as terras foram doadas à igreja. Em 72 começou a construção da igreja, que terminou em 78. Em 88 foi criada a paróquia. Então, como historiador, eu acompanho esses fatos mais antigos. O fato de que, por exemplo, de registro, nós só vamos ter alguma coisa relacionada à parte social a partir de 1913, ou seja, praticamente no início do século passado, quando nós já tínhamos a igreja atual, com outra estrutura. Época em que até os bancos, quem ia assistir à missa, levava os tamburetos de casa, enfim. Mas eu diria a você que a bagaceira é uma das características culturais de grandes eventos. E a bagaceira, nós sabemos efetivamente o que era. Ela apenas era transferida de local, a atividade em si. Porque eram as mulheres de vida livre, como a gente sabe, os grandões da cidade, grandões, entre aspas, como a gente falava, que eram os homens que efetivamente frequentavam o cabaré, como era chamado. E eles tinham uma estrutura que eles se deslocavam para ali, principalmente no âmbito da bebida, dos tiragostos tradicionais, pré-á, coisas que hoje são proibidas, que naquela época não era. Eu, inclusive, frequentei a bagaceira. Porque a bagaceira em si era um local onde, por exemplo, a música era diferenciada, era mais o brega. As mulheres vinham para lá também, mas eram apenas os pontos de convergência. As atividades eram lá fora, em outros pontos, para quem efetivamente se destinava a isso. Mas a maior parte das pessoas que frequentavam a bagaceira, que eram barracas de papelão cobertas com palhas de coco, em sua maioria, por isso que chamavam a bagaceira, porque era uma coisa assim, que de vez em quando, quando havia uma briga, que era uma coisa comum, até porque onde havia muita cachaça, muita bebida alcoólica, existiam também, não apenas as brigas por ciúmes das mulheres que ali se faziam presentes, mas até pelas teimas características dos bêbados e assim por diante. Tanto é que algumas brigas, elas começavam numa barraca e terminavam lá no começo e por dentro das paredes, que eram de papelão. Inclusive, muitos assassinatos, muitas pessoas feridas em determinadas épocas e assim por diante. Mas era um evento liberado pela própria justiça no âmbito da polícia, que sempre acompanhava também, mas que é aquela coisa que eu lhe digo. O principal, a essência de tudo isso e o ponto histórico é o aspecto cultural. A bagaceira, na verdade, nada mais era do que uma atividade permanente que se tinha em patos e que se deslocava pela atração do grande conglomerado que surgia em torno da igreja. Então, se você me perguntar de uma forma bem resumida o que era a bagaceira, eu lhe diria, era o cabaré que funcionava do outro lado da linha do trem, a partir da rua Bertrand de Azevedo, que se deslocava, em sua maioria, para Bossué-Wanderlei, para a rua João da Mata, ou seja, nas adjacências, mas nos pontos já mais distantes, mais ligados, efetivamente, à parte social, à parte cultural. Como disse antes, não havia nenhuma atividade específica, apenas os encontros, ali era apenas a parte divertida, da bebida, do tiragosto tradicional, de passarinho, de coisa, e uma outra coisa também, era o bar do pobre, de quem tinha só um conto de réis para tomar uma lapada de cana e pegar um pé de pré-á, ou um passarinho, ou alguma coisa nessa direção, um torresmo, então eram aquelas coisas bem populares, e no âmbito cultural, eu digo a você, eu achava uma coisa extraordinária, e fui lá várias vezes, inclusive na época em que eu fazia teatro, a gente ia para lá, a gente fazia até dramatizações lá, era muito bom, eu me lembro que os cantores mais tocados lá eram Valdir Soriano, era Roberto Miller, era o brega mesmo, o brega pesado. Então é uma das características da festa, que deixou de existir, até pela evolução dos tempos, como outras coisas também, a própria localização do pavilhão foi deslocada, que era sempre em frente à igreja, o cordão encarnado e o cordão azul deixou de existir, os leilões, como você falava também, porque os leilões, eu acredito até que uma das coisas que contribuiu para isso é que as pessoas, quando bebiam muito, ficavam ricas, e desprendiam um recurso muito elevado, ao ponto de no outro dia, além da ressaca, ter que resolver um problema financeiro de grande monta. Eu acho que a igreja chegou à conclusão que, na verdade, não era esse o objetivo. A gente vê, por exemplo, que quando a catedral terminou essa estrutura, figuras como os donos do minério, lá do Vale do Piancó, doavam, como doaram a custódia, que era custódia porque foi custódio lá da mineração que fez a doação, e os outros sócios doaram também o relógio da igreja. Então, a gente vê por esse lado também, como o padre Joás colocou, a festa vai se adequando à nova realidade. A parte religiosa continua com sua tradição, e a parte profana, eu acho que é a que tem tido a maior modificação, até como forma de adaptação à época que nós estamos vivendo. Se você vê, por exemplo, o primórdio da parte social, nós não tínhamos energia elétrica. Terminava o novenário, o pessoal ia para a calçada da igreja para escutar os fogos, que eram apenas alguns foguetões. Depois, todo mundo ia para casa dormir. E agora, como o próprio padre Joás já deixou bem claro em outras ocasiões, até os fogos foram modificados. Os fogos agora têm que fazer silêncio também, né? Por quê? Porque já existe uma outra questão, outra realidade, e é isso, a gente vai se adequando.